Exército assina contrato de modernização de viaturas Cascavel. O Exército Brasileiro deu mais um passo rumo à modernização de seus materiais de emprego militar. A Força assinou um contrato de modernização de viaturas blindadas de reconhecimento Cascavel. O convênio prevê o aperfeiçoamento de 98 viaturas. O acordo foi formalizado em uma solenidade realizada na concha acústica do Quartel General do Exército, em Brasília, com presença de membros do Alto Comando do Exército, de oficiais generais da Guarnição de Brasília e de autoridades civis. O contrato celebra a entrega de duas viaturas, protótipo e de um lote inicial de sete exemplares que receberão diversas melhorias, como revitalização do canhão 90mm, instalação de kits de visão do motorista, visão do comandante e visão do atirador, de equipamentos de comando e controle, de giro e elevação, a inserção de uma plataforma de lançamento de mísseis e a melhoria da plataforma automotiva. O chefe do Estado-Maior do Exército ressaltou a importância da modernização das viaturas para a Força. O dia de hoje marca mais uma etapa na modernização de nossa Força. O Cascavel era um blindado antigo que precisava ser atualizado. E no dia de hoje marcamos a assinatura do contrato do Cascavel com novas capacidades. O míssil, melhor consciência situacional, melhor comando e controle, melhor capacidade operacional. Estamos incrementando a nossa capacidade de suazão, estamos incrementando a capacidade operacional de nossa Força. O chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia também destacou os benefícios da modernização. Então o significado do dia de hoje é muito grande, porque nós estamos efetivamente realizando uma entrega palpável, mensurável, que vai ter muita efetividade justamente numa oferta de maior poder de combate às nossas unidades de cavalaria mecanizada para as missões de reconhecimento principalmente. Legenda Adriana Zanotto